Natureza É o violão Natureza Serra, serrado Cozina Cheiro verde Cheiro de mato Fascina Natureza Era uma tarde na roça A presença de gente tão pura E o sussurro do rio E a mágica erva que cura E havia um alambique E o pique de saber beber Delícia de água ardente Pimenta gostosa já deu Uma comida cheirosa Servida no toque do sim E aquele céu cor-de-rosa Que ilumina o menino E eu quero essa poeira Enquanto meu corpo feliz E descansar nas teias E descansar nas teias Tomando meu chá de raiz Natureza 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 tão bom Cheiro verde Volta de pau Violão Natureza Serra, serrado Usina Cheiro verde Cheiro de mato Fascina Natureza É Era uma tarde na roça A presença de gente tão pura E o sussurro do rio E a mágica erva que cura E havia um alambique E o pique de saber beber Delícia de água ardente Delícia de água ardente Pimenta gostosa de arder Uma comida cheirosa Servida no toque do sim E aquele céu cor-de-rosa Que ilumina o menino Eu quero essa poeira Eu quero essa poeira Limpando meu corpo feliz E descansar nas teias Tomando meu chá de raiz Ei, natureza É natureza tão bom Cheiro verde Frota de pau Violão Natureza Serra, serrado Usina Cheiro verde Cheiro de mato Fascina Natureza 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 Obrigado.